Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. E que estejam todos aí na santa maravilhosa paz aí do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje eu vou estar assim levando vocês a fonte que nós vamos estar assim pegando água para ser consumida. Eu já falei dessa fonte outras vezes, já deixei assim sempre um takezinho quando meu esposo vai, só que eu estou indo nessa fonte a primeira vez. Eu acho que o nome correto é fonte, gente. Se eu não for fonte, o correto vai passar aqui, né, quando eu for editar, o nome correto, mas eu acho que é fonte. Eu quero convidar você que gosta aí, né, de vídeo de rotina do lar, rotina de um imigrante, ou seja, vida real aqui. A se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações, deixa aquele maravilhoso lá, comentem e compartilhem. Eu não invento nada aqui, eu vou mostrando talento para vocês acompanharem o nosso processo, tá, porque aqui eu mostro realmente dia por dia o que está acontecendo. As coisas aqui, gente, principalmente agora em 2024, não está acontecendo assim, ó, no estalar dos dedos, não. Está sendo bem lentamente todo o processo, mas eu creio em nome de Jesus que a vitória, né, já está a caminho, já está certa aí. Não só para a vida da minha família, mas para a família de todos que estão aqui neste país lutando para se legalizar, né. É outra coisa, tem muita gente pedindo vídeo aí de como é que faz para emigrar para Portugal. Pessoal, o meu canal não é um canal que nem incentiva e nem ensina aqui como faz para você emigrar para Portugal, sei lá, para outro país. O que é que eu vou fazer com o meu esposo? Eu falei a ele que no dia da folga, hoje mesmo era folga, só que a gente está na correria aqui, eu já saí hoje de manhã e agora já são mais de duas horas da tarde. Vamos ali, né, pegar água na fonte e não vai dar para me sentar para parar com ele, mas amanhã eu vou ver se eu sento aqui com ele. Vamos gravar um vídeo falando como foi o processo dele, como já está em caminho aqui as coisas. Porque eu não quero estar aqui falando, venha para Portugal de qualquer jeito, como antes, né, até maio, sei lá, abril desse ano, as pessoas vinham como turistas, chegam aqui, pedem a manifestação de interesse e tudo bem, né. Ficam aí no aguardo para fazer a documentação. Hoje não podem mais fazer isso, então o que é que eu indico para vocês? Venham com tudo certinho. Procurem um visto adequado para vocês, se você tem família, para a sua família e venham, mas faça tudo certinho. Não é só fazer o visto, tem todo aquele processo que eu vou estar explicando para vocês em um outro vídeo, que eu espero que seja o próximo, principalmente para você que está pedindo tanto a respeito, né, de como se migrar para Portugal. Eu vou parar aqui de brá, brá, brá e vou levar vocês comigo até a fonte que vamos pegar água. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way, when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we re-care. Through thick and thin, you've been there by my side, shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down, with you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship, oh friendship, upon the storms and sunny days, together we'll walk this road, hand in hand, hand in. Friendship, oh friendship, oh friendship, let's make our colors wet. In the silence of the night, all the chaos of the day, you're the one I turn to, in every single way. With you, I find solace in the warmth of your embrace. Together we stand strong in this endless phase. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend. Walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state, where dreams come with ease. Palm trees swaying, with the ocean in view, this is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore, got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game, I strive to thrive. Wings crashing on the sand, as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove, with the catchy hook. Got the ladies moving, and the feathers shook. And it's endless, all my worries start to glow. We're down the boulevard, with the top down low. Views are blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker, in the night's embrace. Lost in the moment, in this rhythmic chase. Catching glances from strangers, as I pass them by. In the city of dreams, the stars light up the sky. Every step, every verse, takes me close to the high. In the soft rap world, where I spread my wings and fly. Waves crashing on the sand, as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove, with the catchy hook. Got the ladies moving, and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea. I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer, where worries turn to glory. Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains, on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble. Where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Lazy weekend. It's a lazy weekend, just you and me. In this lazy weekend, we're wild for free. In this lazy weekend, we're wild for free. Reminiscing the good old days. Remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important. Chegamos aqui na fonte, mas não é aqui não que vamos pegar água não. Aqui, meu esposo falou que tem pessoas que vem lá, é aquela lavanderia, né? Que vem lavar tapete. Olha lá, aquela barra ali, ó. Pra ficar fazendo, né? Esfregar a peça, né? Que veio lavar a água aqui, a alvinha. Esse fundo aí é por conta do cimento mesmo. Mas a alvinha fica assim, ó, gente. Porque é fonte. E agora, ó, ó, ó aqui, ó, o parque. O parque aqui tem até churrasqueira ali, ó. Vou chegar na churrasqueira pra vocês verem, ó. Eu gosto dos ambientes que tem aqui. Esses parques, né? Porque todo mesmo... Parque já tá falando, né, gente? Tem que ser todo florestal mesmo. Mas é difícil, pelo menos na onde eu morava, era difícil você achar um parque que tava assim, né, esse verdão. Tinha, assim, poucas árvores. Olha assim, olha aqui a churrasqueira. Lembrando pra vocês que teve pessoas, né, que me perguntaram se era gratuita, né, a entrada pra vir fazer piquenicos, essas coisas. É assim. Aqui, ó, tem quatro churrasqueiras, né? Aí a pessoa vem aqui. Lógico que limpa, né? Porque acho que não tão usando não esse daqui, né? O pessoal usa mais pra outros lados. Os parques, assim, ó. Aí tem as mesas ali, ó. Ideal pra vir fazer aniversário. No frio, que é urso, né? Mas vem, forra, faz aí as comemorações, ó. Ali eu acho que é o banheiro, ó. Ali na frente eu acho que é o banheiro. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Minha esposa ali enchendo os nossos galões, né, de água. Ali, graças a Deus que o fogo não veio aqui. Graças a Deus. Ó. As mesas, ó. Vendo os banhos. Tudo bem zelado, né? Aqui, ali, ó. Pra quem só vem poucas pessoas, senta ali. Normalmente aqui é pra quem vem com a quantidade boa, né, família, limpeza. Ali é o banheiro, ó. Ali, ó. São dois banheiros. Aqui, ó. Tudo certinho. Vou mostrar agora pra vocês o... O local onde enchar os galões. Olha o tanto de... De vasos que ainda vamos encher, né, não, Nicolas? Tem pouquinho. Tem pouquinho, Nicolas? Vou ajudar a levar. Mas porque não é tudo de lá de casa, não. Aí tem, né, meu cunhado ainda, tem de outros. Enchemos vasos. Não deu nem pra mostrar pra vocês na hora que eu tava enchendo. Que eu adiantei, começou a chegar pessoas pra encher também, né? Aí, eu não podia estar lá alugando, conversando, né? Ali vai pra onde, filho? Aí é mais um destrituzinho lá pra dentro. Ah, um destrituzinho? Ó. Aquela senhorinha guerreira, viu? Puxando ali. Tem mulherzinha, ela falou. Foi. O nome dele. Tem aqui, ó. Boa fonte do moleiro. Eu acho que aqui é uma escola, uma creche. Agora simbora. Levar as águas. Vamos lá no meu cunhado levar as dele, né, amor? Abóbora é onde? Deixa eu ver. Se dá pra ver. É aqui assim. Deixa eu ver se dá pra ver abóbora. Se vocês dá pra vocês verem. É onde é a abóbora? Ah, é lá na frente. Mas dá pra ver, não. Aqui o senhorzinho. Qual que é a abóbora? Olha aí. Ali no chão. Tava ali. Vi. Grandona. Não sei se vocês pegaram aí, pessoal. Uma abóbora grandona. É amarelinha, né, Negu? Não. Aqui a gente vê muito pé de laranja. O chapé de figo, né, amor? Aqui, ó. É a janta de freguesia daqui, ó. E esses ônibus, amor? Tem um horário, né? Aí fica aí. Ah, abóbora foi aqui, amor. Ali, ó. Passou as outras abóboras. Aquela de lá eu não tinha visto, não. Quando a gente ia virando ali, eu pensei que ali, ó. Era uma igreja, mas não é não. Não sei se... Não sei se era um museu, alguma coisa. Ali, ó. Ah, tem um nome ali. Vi... Vila Costa? O número do século, eu não sei. Pereira, Figueira, Repraada. An M. Night Shyamalan story, called Everything's Beachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's beachy, everything's beachy, everything's beachy, split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story, called Everything's Beachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog do canal. Muito obrigada a vocês que assistiram até o final. Obrigada a você que deixou o like, se não deixou, dá tempo ainda a deixar. Obrigada a você que se inscreveu que é novo. Obrigada a você também que tá compartilhando. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!